Os teus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado, todos querem me dar Eles são paratinados, também querem me enrolar Você vira minha roupa Você vira o meu cabelo Você vira a minha pele Você vira o meu sorriso A verdade é que você Todo cabiseiro tem Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado, todos querem me dar Sarará crioulo Eles são paratinados Também querem me enrolar Sarará Você vira a minha roupa Você vira o meu cabelo Você vira o meu cabelo Você vira o meu cabelo Você vira a minha pele Você vira o meu sorriso Sarará crioulo A verdade é que você Todo brasileiro tem Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarrará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sa-ra-ra que eu Sa-ra-ra que eu Sa-ra-ra que eu